A polícia da cidade de Chinchua, na província leste de Chichang, na China, localizou a mãe do bebê, que foi encontrada em um cano de descarga nesta terça-feira. A jovem de 22 anos contou aos policiais que tudo não passou de um acidente e que o recém-nascido acabou caindo no vaso sanitário logo após o parto. O proprietário do prédio chamou os bombeiros quando ouviu o choro da criança. Depois de cair no vaso sanitário, o bebê foi parar nesta tubulação de esgoto. Imagens impressionantes mostram o momento em que a equipe de resgate consegue retirar a criança com vida. Bebê, que pesa cerca de 2 kg, apresentava pequenos cortes, mas não corre risco de morte. E se recupera em uma incubadora. A mãe também foi hospitalizada por complicações na hora do parto. Segundo autoridades policiais, ela pode responder por tentativa de homicídio. O caso chocou a opinião pública na China. O abandono de bebês é frequente no país, onde vigora a política do filho único. Casais que têm mais de um filho são multados pelo governo em até cinco vezes o valor da renda familiar.